Música Beleza galerinha, Fran do canal Dicas com Carol Barros Dicas com Carol Barros Tô brincando, não é isso não, mas eu tô aqui no canal da Carol que eu quero lançar um desafio pra ela Eu fiz esse vídeo no meu canal e agora eu vou lançar esse desafio pra ela porque ela tem muita dificuldade nisso E agora eu vou ensinar o meu segredo pra ela aqui na prática, beleza? É a respeito ao título que você leu aí com certeza, né? Que é sobre o cavalete central ou descanso central, eu não sei como é que você fala Mas eu quero dizer que fica no central aqui da moto, beleza? Eu tô falando desse descanso aqui, ó Pessoas que são de baixa estatura e principalmente mulheres Elas têm dificuldade de colocar a moto nesse descanso central aí E como a Carol, infelizmente, ela não consegue, ela faz força à toa Eu vou dar a minha dica pra ela E se eu ganhar, ela vai ter que me dar uma caixa de bombom, beleza? E se eu acertar? Se tu acertar, eu te... Eu quero um hambúrguer bem grande Olha aí Ela é viciada em hambúrguer, galera, ó Ela me perturba toda vez pra me comprar hambúrguer pra ela Mas é isso aí, né? Eu também gosto Então vamos lá, galera É o seguinte, Rol É Rol Vocês já sabem, né? Que eu... A minha intimidade com ela é Rol Não é Carol, tá bom? Rol, é o seguinte Mostra pra mim como é que tu faz isso aí Tu não vai falar com o teu público? Lembiro? 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 Gente, olha só Bom, meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Dicas com o Carol Barros Tá vendo? Eu achei por um momento que eu tava no... Gente, olha só, vai queimando, senão Mas enfim, gente Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Dicas com o Carol Barros Esse que o Frank falou Eu tenho dificuldade Já conversei com as meninas sobre a questão disso Gente, eu não consigo Eu não sei se eu sou fraca, se eu sou pequena Ou se eu faço errado O Frank já me ensinou Eu não consigo Eu não sei por que ele tá vendo esse desafio por mim mais uma vez Ele quer me vergonhar no público, eu acho Porque não sei se eu vou conseguir Mas vamos lá Enfim, gente Eu pego aqui E aqui E eu faço isso aqui Ah, eu faço isso aqui, ó Ó, viu? Eu não sei o que é, gente Aí de repente eu abandono o Guidan Olha o risco que ela tá correndo da moto cair aí, gente Não, não valeu, peraí Não façam isso que ela tá fazendo Ainda bem que ela não ensinou isso no canal dela Será que eu ensinei, gente? Não, não, não Eu acho que tu não ensinou, não Dá bem ainda Se ela ensinou, gente Não vão fazer como ela ensinou Aqui, eu pego aqui Olha, eu vou mostrar pra vocês onde tá o erro dela Não, não, eu não tenho que pegar aqui Não tenho que pegar aqui Amor, eu só dou uma dica aqui Não, eu vou te dar a dica Mas primeiro eu quero ver aí Ai, coitada, gente Tô com dó dela aí, ó Gente, às vezes eu consigo Viu? Viu? Consegui É difícil, é verdade É difícil Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o erro dela Volta ela pro normal aí Gente, eu apanhei Gente, olha, a dificuldade é o seguinte Peraí, tchau Ela conseguiu É, mas ela conseguiu Mas ainda tem um errozinho aí Mas a gente vai consertar isso aí Agora ela vai ficar pró Volta o normal aí Beleza Voltou pro normal Deixa aí no normal É o seguinte, gente É, veja também esse vídeo lá no meu canal Que eu tô dando uma dica de freio lá Sobre esse freio Kombi Break aqui Eu não sei se a Carol vai trazer esse tema aqui pro canal dela Talvez ela vai trazer Não hoje, mas ela vai trazer Porque os meus inscritos É, eu tenho muitos inscritos Que não são do canal aqui Dicas com Carol Barros E ela também tem muitos inscritos Que não é do canal Arte Improviso Então é necessário, às vezes, a gente fazer o mesmo tema Nos dois canais Que é pra ajudar todo mundo Beleza? Então é isso aí Vamos lá Pega aí Onde você pegou mesmo Pega aí Pega lá atrás Aqui mesmo Tá, agora põe o pé aí Onde você ia pôr Aqui Isso Não, mas deixa a moto Isso Põe a moto na posição normal Agora põe o pé Tá Agora faz Agora eu não tô conseguindo Pera aí Tá, agora tá Vou dizer por que tu não tá conseguindo Por quê? Tenta colocar agora o pé direito aí Direito? É Não, pode deixar isso aí mesmo Teu pé entra aí Isso Agora Joga o teu peso No teu pé direito todo E só levanta malmente lá Isso A força é no pé Entendeu? A força não é na mão Gente Você pode apoiar o peso do teu corpo Todinho aí Com o pé direito Olha aí a facilidade Verdade Dois vezes seguidas Bora ver se é verdade mesmo Não tem Aqui é Fran do Arte Improviso Olha aí Gente Olha aí Tá vendo aí? Gente Eu acabei de me lembrar Nada a ver Eu cortando aqui vocês Ontem noite Eu tava deitada Já quase pra dormir E eu me lembrei de uma inscrita Que eu encontrei ela aqui em Londrina E daí eu peguei o nome dela O nome dela é Beatriz Volpi E eu falei pra ela Que eu ia mandar um salve pra ela no vídeo Gente Eu tava andando pelo centro Com a minha mãe Eu tava atrás de Hélice De ventilador Que meu filho abençoado quebrou E daí ela tava precisando Tá enfim Pula essa parte Eu cheguei lá na loja Ela lá pegou o velo Ela falou Tem ela Carol Barros e tal Peguei o nome dela Falei que eu ia mandar um salve pra ela E gente Já tem Um tempo hein Já fez acho que uns 5 vídeos de lá pra cá E eu não mandei salve pra ela Então Beatriz Volpi Um abraço Deus abençoe tua vida Tô orando por ti Eu me lembrei que tu falaste Que tu tá fazendo tua habilitação Eu oro muito por vocês Que tão fazendo Que tão tirando a habilitação Que tão em processo Que tão reprovando Que isso Que aquilo Eu recebo um monte de comentário Ai Carol Olha por mim Eu tenho ansiedade Eu tenho pânico Eu sento na moto Já tô suando Já tô passando mal Então não sei o que Gente O segredo Primeiramente é confiar em Deus E segundo em você Você é capaz Você pode Você É mais que vencedor Você tem que Acreditar nisso Eu sei que a gente olha Assim a nossos olhos É impossível Né gente Eu sei que eu acabei fugindo Um pouquinho aqui do tema Que eu tava Da questão do cavalete E de verdade gente Não é mentira não Eu tenho dificuldade mesmo De verdade De colocar a moto no cavalete Agora acho que não mais Mas enfim Daí eu tava aqui E de repente eu me lembrei E quando eu me lembro assim Eu penso que é Deus Sabe Eu penso não gente É Deus Ele me incomoda Então ele sabe A palavra serve Colocar no meu Seguardo Pra trazer pra vocês E assim Sabe gente Eu queria mandar Esse grande abraço Pra ela Pra Beatriz Que Deus venha Abençoar a vida dela Que ela venha a ser Abençoada no processo dela Não só ela Como todos vocês Que estão tirando a habilitação Gente Reprovou Meu eu sei que é chato Paga reteste Fora o transtorno emocional Psicológico Que a gente fica Eu não sei vocês Mas eu gente Eu ficava muito mal Muito mal Mesmo E é isso gente Foi esse recadinho Que eu me lembrei Que de repente Eu trouxe pra vocês Agora bora ver Mais uma vez Aqui no cavalete Vamos Vamos ver se ela esqueceu Gente Vamos lá Vamos ver Espera aí Vou te surpreender Vamos ver Viu? Aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu vou fazer Provavelmente aqui Porque eu entendo assim Eu tenho que botar a força no pé E levantar um pouco E levantar um pouco Não é muito Mas a força maior é no pé Joga o teu peso no pé Isso Entendeu? Tá Aprendeu? Aprendi Agora ensina pro teu público Aí como é que faz Então Pois é Bom gente Vem aqui amor Vai Olha gente Eu fazia com esse pé Com o pé esquerdo Vocês viram Eu até consegui fazer Acho que uma ou duas vezes Consegue Mas faz mais força Isso Mais força com dificuldade Então certo gente É esse aqui Direito Se você sentir dificuldade Você pode levantar isso aqui Mas eu acho que não tem nada a ver E você vai botar aqui O pé direito Vai segurar aqui Na Na rabetinha dela Eu acho que é rabeta o nome disso E você vai fazer força no pé Levantando pra cima Viu? É Já foi Pegou aí É Tem que centralizar a força no pé direito Isso E aqui na mão Quando você for segurar aí Você só levanta assim Você vai perceber que Quando você coloca a força aqui no pé Automaticamente ali fica leve Aí você só com essa mão segurando aqui Você só leva ela pra trás É simples É simples Se você fizer desse jeito aí É de boa E assim A Carol Ela Vim saber que ela não Não sabia fazer isso Esses tempos aí Que a gente tava gravando com ela E eu vi a dificuldade dela Mas só que também eu não ensinei Porque a gente tava gravando Eu acabei passando desapercebido E agora eu tava filmando ela aqui Eu me lembrei Por isso que a gente fez esse filme Filme Olha o filme Olha o filme Por isso que a gente fez esse vídeo aí Galera E é isso aí Espero ter ajudado vocês O canal é dela Ela que tem que despedir Mas é isso aí Vão lá no meu canal Visita lá Que tem muito Lançamentos de filmes bons Viu Tem muito vídeo top lá Vai lá Bom gente É isso aí Esse foi o vídeo de hoje O Frank me ensinando E eu ensinando pra vocês Como pôr a moto no cavalete Eu tava fazendo errado Mas agora eu aprendi E ensinei pra vocês Até o próximo vídeo Deus abençoe tua vida É isso aí Fui 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 Fui